Eu sei por que te deu o seu amor A mim se revelou Porque ação, o Salvador, pra ti me resgatou Mas eu sei quem tem o filho Estou bem certo que é poderoso Pra guardar o meu tesouro Até o dia final Eu sei o que de mal ou bem É destinado a mim Se maus ou áudio nos dias Até a vida ao fim Mas eu sei quem tem o filho Estou bem certo que é poderoso Pra guardar o meu tesouro Até o dia final Eu sei o que de mal ou bem Quando vem e quando vem Jesus não sei se deve ou tarde Mas eu sei o que de mal ou bem 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 Mas eu sei quem tem o filho Estou bem certo que é poderoso Te aguardar o meu tesouro Até o dia final Eu sei o que de mal ou bem 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 Obrigado.